FAMÍLIA GOMES FAMÍLIA GOMES É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar No sentido da vida encontrar E pode ser onde a felicidade está Ao vivo, você mora comigo, Juntinho O amor é feito de paixão quando perde a razão Não sabem quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixão quando perde a razão Não sabem quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelar o mistério E tem a fé E quando o segredo traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz da imensidão do paraíso Amiga Rai Quem tem amor na vida E vai só Segura Juntinho Quem da tristeza sabe ser bem mais forte E pode ser onde a felicidade está O amor é feito de paixão quando perde a razão Não sabem quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixão quando perde a razão Não sabem quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Ao vivo Sinônimo de amor é amar Vamos lá, Bárbara, sim! Quando senti teu amor Parece que a lua chorou Não há mais lugar pra guardar Não há mais lugar pra guardar um valero no coração São mais estrelas que céu Palavras mais doces que mel Esquece-se todos os versos que falam de solidão E a vida virou paixão Enlouquecidos amantes Enlouquecidos amantes também sou assim As pedras mais duras são flores pra mim Amor perfeito pra gente colher Esse valero sincero no meu coração Talvez seja só uma grande ilusão Mas quero dançar Mas quero dançar agarrado em você E a vida virou paixão E a vida virou paixão Enfim, no meu coração Acabou-se a procura E a vida virou paixão E a vida virou paixão De uma vez De uma vez no coração De uma vez no coração Devia achar alguém Devia te esquecer Mas não dá Porque eu morro de saudade de você Eu devia te dizer Eu devia te falar Que eu já não te quero mais Devia me vingar E te fazer sofrer Mas não dá Porque eu morro de saudade de você O que passou, passou Eu me rendo, eu me entrego E fazer seu amor é cego Eu não vivo sem te ver O que passou, passou Eu te amo E não tem jeito Faz teu jogo Que eu aceito Porque eu morro de saudade de você Vamos lá, Nacir! Eita, saudade! Acompanha aí, Bárbara Quem tá conectado com a gente Você me pede na carta Eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueço Meu amigo Ronaldo Ronaldo dos teclados Um abraço, viu? Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Alô, meu parceiro Ronaldo Mas esquecer Mas esquecer é bobagem É tempo perdido A fim da ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo perfume Mas o que fazer com essa dor Que me invade Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Minha amiga Marta O dia inteiro te odeio Beijo Te busco Te busco, te caço Mas no meu sonho de novo Te vejo em meus braços Porque os sonhos Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Eita papai Melhor sonhar a verdade Do que amar a mentira A fim da ontem Chorei de saudade Alô, Toniel É lendo a carta Sentindo perfume Meu amigo Almir Santos Grande cantor da Ligadinha Faz o que faz El Almir, meu parceiro Grande Almir Que me mata Mata esse amor Ou me mata O ciúme Ao vivo pra você Erivelta e Bárbara Vambora mais uma Pra você curtir com a gente Diretamente aqui Residência do meu parceiro Toniel Vambora Bárbara Minha amiga Célia Lopes Também tá ligadinha Erivelta A quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem Se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me roubinha Tenta me assediar Se jogando pra mim Quem não te quer Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Mas Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer sou eu A galera ligadinho Agora coxinha em casa A quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem Se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me assediar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Mas E o que? Machucou Magoou Morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Beijo especial Maninha Leia Magalhães Meu irmãozinho Metilson Magalhães Na Bahia E gatinho Simbó E aí E aí E aí E aí E aí